Eu quero ver você botar no meu jumeiro, eu quero ver você fazer uma vida Tô lá galopa, galopa, galopa por cima, opa galopa e sente o clima Eu quero ver você botar no meu jumeiro, eu quero ver você fazer uma vida Tô lá galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima E se você botar no meu jumeiro, vem devagarinho E se você botar, se você vai voltar, se sentar de novo E contar pro povo que sabe galopa Eu quero ver você botar no meu jumeiro, eu quero ver você fazer uma vida Tô lá galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa por cima Eu quero ver você botar no meu jumeiro, eu quero ver você fazer uma vida Tô lá galopa, galopa Tô lá galopa